E aí pessoal, tudo bem? Olha, estamos de volta para falar um pouquinho sobre junção madeira-resina. Afinal de contas, muita gente está aí fazendo tábua de corte, utensílios, fazendo gamelas, peças decorativas e fazendo river table. Muita gente utilizando resina e afinal de contas é bacana. Você consegue salvar aí madeiras que às vezes seriam lixo e você consegue preencher ali com resina, faz um detalhe. Você faz peças extremamente criativas utilizando essa junção. E hoje a gente vai falar sobre acabamento, algumas opções para você finalizar a sua peça de madeira com resina, tá bom? Seja ela um utensílio de cozinha, uma tábua de corte ou até mesmo um river table. Vou apresentar aqui várias opções. Você escolhe aí de acordo com aquilo que você quer de característica e é claro de acordo com o tipo de projeto que você está fazendo, tá bom? Então, para começar, eu vou falar com vocês sobre, para utensílios de cozinha, tábua de corte, tábua de serviço, gamelas, travessas, peças que vão ficar em contato com o alimento. E é onde você quer manter madeira, igual está aqui, nós temos aqui madeira e nós temos resina. Então eu quero tratar a madeira de forma de manter as características da madeira ainda. Eu possa passar uma faca, cuidar, enfim. E a primeira opção que eu trago para vocês é esse cara aqui, óleo mineral, tá? Inclusive esse aqui é um lançamento da Redilize, que é o óleo mineral deles. Esse aqui é o mineral Red Oil, que é um óleo mineral USP, um óleo mineral farmacêutico, que é o máximo da filtragem de um óleo mineral. Inclusive, se você precisar de um laxante, ó, pode tomar esse aqui sem problema algum, pode ingerir mesmo. Esse aqui é o mesmo que tem lá vendido na farmácia, é o mesmo produto, tá bom? Mesmo. Não muda nada, ok? Beleza? Só que aqui você compra em quantidades um pouco maiores. Ó, então se você já vai comprar a sua resina, você pode aproveitar, inclusive, e pedir o óleo mineral da Redilize junto aí, ó. Tá aqui, ó, para vocês poderem conhecer, fechou? E o que que o óleo mineral faz? Enquanto eu coloco aqui as minhas luvas, o que que o óleo mineral faz? Ele não vai pegar a resina que você acabou de lixar ali e tal, e vai fazer ficar aquele, uau, aquele brilho espelhado. Não, não vai, porque o óleo mineral não vai penetrar na resina, tá bom? Então, não vai, ele ajuda a tirar um pouquinho ali do esbranquiçado da resina, ok, né, mas o objetivo dele é tratar a madeira. Então, se você quer aí alto brilho na resina, não é o caso, você pode até utilizá-lo na madeira, mas não é o caso no conjunto como um único acabamento aqui, com acabamento único, tratamento único. Ele vai tratar a madeira. A madeira, ele vai tirar esse esbranquiçado da madeira, vai ressaltar as cores da madeira e vai puxar um pouquinho. No primeiro momento, vocês vão ver que a resina até vai ficar com um certo brilho, mas é só momentâneo. Ele faz, sim, né, não deixa de não tirar um pouco ali dos esbranquiçados da resina. Inclusive, você pode aplicar o óleo mineral e pegar uma lixa 1200, com ele ainda úmido, vir lixando toda a peça. Aí, sim, ele puxa um pouquinho mais de brilho na resina, por quê? Porque, na verdade, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo uma espécie de um polimento, tá? Mas o objetivo aqui é tratar a madeira, ó. Olha como é que a madeira já vai mudando aí de cor, né? Então, ó, quando a gente passa aqui na resina, tá vendo como é que a resina já dá um certo brilho? Mas aqui é um brilho de molhado, né? Não é um brilho de... que vai permanecer. Então, ó, é isso aqui que você vai fazer. Ó, passa na sua peça, passa na peça toda, ok? Os dois lados e tudo mais. Olha a resina aqui, ó. A resina aqui está até um pouco esbranquiçada. Vocês vão ver que, ó, ó, ele puxa um pouco. Sim, ele segura um pouquinho, mas não é muita coisa, não. Ele vai fazer mais diferença se você pegar uma lixinha 1.200 aqui, ó, ou 2.000. Vira aqui, ó, e fizer um lixamento aqui. Do jeito que está agora, você faz um lixamento e depois retira o excesso. Você vai ver que realmente puxa um brilho na resina, tá? Então, pode utilizar uma lixa d'água. Nesse caso, você usa uma lixa d'água ou uma lixa compatível com umidade e pode sim fazer, tá? Então, ó, aí o que a gente faz aqui, nesse caso, tá? A gente deixa puxar essa peça. Ó, como é que está o brilho aqui? Mas o brilho é da resina. A gente deixa aqui puxar cerca aí de uma meia hora, mais ou menos. Eu não vou deixar aqui para a gente poder andar com o nosso vídeo. Então, eu não vou deixar, mas a gente deixa aí para uma meia hora. Aí, a gente vem com um paninho e retira, tá? Depois eu vou fazer com calma aqui na minha peça. Mas aí, você vem aqui com um paninho e retira. Ó, tá vendo? Ó, então essa é uma opção, tá? Poderia ser uma cera também, poderia. Mas o óleo mineral acaba que ele não altera as cores na madeira, de jeito nenhum. Então, o seu projeto vai se manter mais intacto, tá bom? Nesse caso aqui. E é isso, ó. Como eu disse, uma das... Ó, deixa eu tirar minhas luvas. Senão, eu não vou conseguir nem limpar. E, de qualquer forma, assim, se você já está comprando resina mesmo, já vale a pena. Fechou? Então, ó, tá aí, ó. Ó, olha como é que já muda, ó. Tá vendo? Olha como é que fica bacana. Esse brilho, ele vai se perder um pouquinho com o passar do tempo. Mas nada que você não venha cá, joga um óleo mineral de novo e retoca. Então, é muito simples você manter a sua peça sempre bonita. Dá um tequinho ali de óleo mineral, esfrega e a sua peça está linda de novo. Fechou? Beleza. Qual é o jeito 2? O jeito 2 é o polimento clássico, que nada mais é do que você pegar a peça, finalizou a peça inteira com resina, né? A peça está inteira finalizada com resina. Você dá o polimento depois, lixa com 1.200, até 1.200, 2.000, e depois faz ali polimento com massa de poli, polidor, boina, politriz e tudo mais, que é o tipo que eu uso, por exemplo, nas pias de madeira que eu faço, que é o que a gente faz no river table. Essa é uma peça que esteja ali coberta totalmente com resina. É, sim, uma das formas que a gente pode fazer e que vai dar certo, sim, tá bom? É uma das melhores formas, mas dá um certo trabalho, né? Às vezes o pessoal vê o vídeo aí que tá pronto. Não. Dá trabalho, você tem que lixar mesmo, caprichar no lixamento e depois caprichar no polimento. Não é aquele negocinho que você vê lá no Instagram, que passa pra lá, passa pra cá e tá pronto, não. Não é não, tá bom? Ok? Beleza? Dá trabalho, mas é uma grande opção polimento. É o mesmo esquema de um polimento automotivo. Pode pesquisar sobre polimento automotivo se você quiser aprofundar no assunto. Você vai achar muita coisa sobre isso. Tem um vídeo sobre vidro líquido que eu vou deixar aqui embaixo, em que eu mostro um pouco desse processo de polimento, tá bom? Então acompanha lá também esse vídeo que vale a pena, tá bem detalhado sobre o assunto. É o esquema. Ok? O terceiro método que eu quero apresentar pra vocês aqui é a aplicação de um verniz. Então você terminou a sua peça e você vai fazer uma aplicação de um verniz. Nesse caso, o melhor é o verniz PU. Na minha opinião, o melhor é o verniz PU. Você pode utilizar uma pistola de pintura. Inclusive você vai fazer sobre toda a madeira. Então se você não quiser, por exemplo, gastar resina ou gastar tempo resinando por cima de toda a madeira, você faz o quê? Você vem com o verniz PU e aplica sobre a resina e o verniz. Depois, se houver necessidade, você pode, ou se você quiser, um puxalho, um máximo de brilho, você pode, sim, fazer um polimento normal sobre esse verniz. Qual é a grande vantagem disso? Primeiro que você acelera o seu processo, porque você terminou o seu revertível, terminou essa peça, você nivelou, lixou ali com a resina, com a madeira, tá tudo nivelado. Você não precisa vir com mais uma ou duas demãos de resina. Você vem com o verniz PU e aplica, porque o verniz PU acaba secando muito mais rápido. A aplicação de duas demãos de verniz PU, você faz aí com poucos minutos. Isso te dá produtividade, te dá uma aceleração no processo. Outra coisa é que os vernizes PU, principalmente o automotivo, ele tem proteção ultravioleta. Então ele ajuda a preservar as cores da madeira e as cores da resina. Então é um auxiliar ali, mesmo você usando uma resina como a RUV4230, que já tem uma proteção UV, mas você usa um verniz PU por cima, você melhora ainda mais essa capacidade, tá bom? Beleza? Então é isso, gente. Eu pessoalmente, eu gosto dos três em situações distintas, tá joia? Quando eu quero uma camada mais grossa de resina, como é o caso das pias, eu utilizo realmente o polimento da resina, tá? E é claro que ainda tem outras opções, como por exemplo a mescla disso tudo. Você pode fazer como eu fiz no meu balcão, que seria uma quarta forma, os meus balcões lá de casa, do meu escritório. Eu poli a resina, que era só um detalhe de resina, e depois passei cera na madeira. Ou seja, é uma junção muito similar à que nós fizemos aqui, tá bom? Só que aqui eu não poli a resina. Então você tem aí várias opções para você escolher aquilo que mais te agrada, que a mais te atende, tá bom? É isso, gente. E lembrando, ó, tá aí na descrição também, se você vai comprar resina, o óleo mineral da Red Lise, lançamento agora deles, produto novo em 2022. Show? É isso, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado, ajude vocês, um abraço, fui!